Nosso amor foi como um cristal que se quebrou Foi paixão, encanto que se acabou E se amou, perdeu sua razão As brigas de ciúmes sufocaram nossa relação Quem errou, não sei, mas nosso sonho se desfez Somos cúmplices dos nossos desencontros As feridas e as mágoas foi o que deixou É o fim desse encanto, nosso sonho de amor Não, não, não dá, cristal quebrado não dá pra consertar Foi um sonho que acabou, é o fim do nosso amor Não, não, não dá, cristal quebrado não dá pra consertar Foi um sonho que acabou, é o fim do nosso amor E a banda doce mel Nosso amor foi como um cristal que se quebrou Foi paixão, encanto que se acabou Esse amor perdeu sua razão As brigas de ciúmes sufocaram nossa relação Quem errou, não sei, mas nosso sonho se desfez Somos cúmplices dos nossos desencontros As feridas e as mágoas foi o que deixou É o fim desse encanto, nosso sonho de amor Não, não, não dá, cristal quebrado não dá pra consertar Foi um sonho que acabou, é o fim do nosso amor Não, não, não dá, cristal quebrado não dá pra consertar Foi um sonho que acabou E agora eu quero ouvir todo mundo cantando comigo Não, não, não dá, cristal quebrado não dá pra consertar Foi um sonho que acabou, é o fim do nosso amor Não, não, não dá, cristal quebrado não dá pra consertar Foi um sonho que acabou, é o fim do nosso amor Não, não, não dá, cristal quebrado não dá pra consertar Foi um sonho que acabou, é o fim do nosso amor